É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar sobre os jogos da PS Plus Extra e Deluxe agora de agosto de 2024. Sim, na próxima semana nós vamos ter a atualização do catálogo da Plus, vão entrar jogos e sair jogos e como padrão sempre trago para vocês a atualização completa dos itens que vão estar integrando o catálogo e deixando o catálogo também. Então se você curte esse tipo de conteúdo, onde trago essa atualização para vocês, já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E bem, na última quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, nós tivemos a confirmação oficial dos jogos que estarão integrando o catálogo da PS Plus Extra e Deluxe no próximo dia 20 de agosto de 2024. Como vocês sabem, o serviço da assinatura da PS Plus Extra e Deluxe funciona como qualquer outro serviço atual, como uma Netflix, como o próprio Xbox Game Pass, entre outros serviços. Todos os meses entram jogos no catálogo e saem jogos do catálogo. E eu sempre trago para vocês toda a informação. E na próxima semana, no próximo dia 20 de agosto de 2024, nós teremos 10 baixas aqui no nosso catálogo. Eu já trouxe um vídeo para vocês com todos os itens, que são esses que estão aqui na tela. Então nós temos essas 10 baixas saindo do catálogo. Já trouxe minha opinião a respeito desses itens. Vou deixar aí no card final para vocês esse vídeo que a gente deixou aqui pausado para relembrar os 10 jogos que vão sair agora no próximo dia 20 de agosto. Contudo, não são só notícias ruins. Nós temos também jogos chegando ao catálogo. Como eu disse, foi confirmado. Agora, na última quarta-feira, eu trouxe para vocês na aba Comunidade. E hoje trago a minha opinião a respeito desse mês. E começa aí com The Witcher 3, que é um grande jogo, um bom jogo. Eu sei que muita gente já possui e tem até vídeo aqui no canal de quando ele foi aprimorado ali, versão de Playstation 5. O The Witcher 3 vem em versão de Playstation 4 e Playstation 5, mas não vem a edição completa com as DLCs. É só o jogo base, mas são muitas horas de gameplay. Um excelente game. Acho uma edição bem honesta. Também tem o Wild Hearts. Acho que é assim que se fala. Desculpe a pronúncia. Mas o jogo é interessante. Eu diria que é um daqueles jogos que eu não teria coragem de pagar o preço do jogo, mas talvez na assinatura dele para testar. Me parece que é um jogo que, ao longo do prazo ali, é um jogo meio que em mundo aberto. Tem alguns elementos de RPG. Lembra muito Monster Hunter, com muitas caçadas e tal para você fazer. É a impressão que me passa desse game. É um jogo que eu tenho alguma curiosidade. E é um jogo só de Playstation 5. Mas acho uma edição honesta também ao catálogo. Outra edição que eu achei bem legal é o jogo Indie Cult of the Lamb. Que fez uma certa repercussão. É aquela seita das ovelhinhas ali. Bem bizarro a ideia do jogo. Mas diferente. Acho também um jogo Indie que agrega bastante no catálogo. Também tem o Ride 5, o jogo de moto-velocidade. É verdade que jogos de moto-velocidade costumam baixar muito rápido de preço. E tem um público mais seleto. Esse aqui também só versão de Playstation 5. E aí temos reintegração ao catálogo. O jogo voltando. Mais um jogo da Ubisoft que saiu e volta ao catálogo. O Watch Dogs 2, que para mim é o melhor dos jogos da franquia. O Watch Dogs retorna ao catálogo. E aí temos vários jogos da franquia Sword Art Online. Que é um anime que tem vários jogos ali. Uma pegada meio RPG. Lembra ali muito aquela pegada meio que MMO também. A versão de Play 4 e Play 5 tem o Last Recollection. Também tem o Naruto, que é mais um jogo de anime. Minha filha gosta demais. Esse aqui é o Naruto 2 Boruto. Que parece que é a nova geração do Naruto. Não sou muito ambientado. Mas parece que é isso. Um jogo mais de luta. E tem mais Sword Art. Tem o Sword Art Online Alicization Licores. Acho que é assim que se fala. Também tem o Sword Art Online Fatal Bullet. E o Sword Art Online Hollow Realization. Todos esses que eu citei. São jogos que estão integrando o catálogo extra. Agora em agosto, no próximo dia 20. Mas também temos alguns clássicos. E jogos de óculos de realidade virtual. Para integrar o catálogo Deluxe. Lembrando que a assinante da Deluxe tem acesso a todos os jogos da extra que eu citei. Mais esses aqui. Começando aqui por Vacation Simulator. Que é muito divertido. No óculos de realidade virtual. Vai vir tanto a versão do óculos de realidade virtual 1. Quanto do óculos de realidade virtual 2. Também. Um bom jogo. Bem divertido. E aí tivemos a surpresa da adição da franquia TimeSplitters. Que é um jogo de FPS em primeira pessoa. Que fez muito sucesso lá no Playstation 2. Tanto o 1. Quanto o 2. Quanto o Future Perfect. Estão entrando aí no catálogo. Acho boas adições. Mas acho muito pouco. Para justificar que você faça uma assinatura Deluxe. Então nós temos aqui 14 jogos entrando no catálogo. Sendo 10 para extra e 4 para Deluxe. Lembrando que metade dos que estão entrando para extra. São jogos de anime. E temos 10 jogos saindo do catálogo. Na minha opinião. Um mês ali. Razoável. Mediano. Acho que as saídas são bem pesadas. Nós temos Need for Speed Unbound. Nós temos Sea of Stars. NBA 2K também ali. Deixando o catálogo. Lost Judgment. Também é um jogo bem legal. Nós temos sim boas adições. Como o The Witcher 3. O Wild Hearts também. Mas eu quero saber a sua opinião. E por isso estou abrindo uma enquete agora. Lá na Aba Comunidade. Para saber o que você achou desse mês. Das entradas e das saídas. Acha que algo vai valer muito a pena. Algum desses jogos está muito no seu radar. Você queria jogar. Alguns que estão saindo. Você acha que vai fazer muita falta. Deixa também aí embaixo nos comentários. Se curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. E não se esquece. É uma ótima hora para eles. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.